Cresceu em 3,8 milhões a quantidade de casas próprias no país entre 2009 e 2012. É o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, do IBGE. O levantamento comparou indicadores do ano passado com estudos anteriores. Entre 2009 e 2012, a quantidade de casas próprias aumentou em 3,8 milhões de moradias no país. Resultado que reflete as políticas públicas de incentivo à habitação e de acesso ao crédito. Neste mesmo período, dois fatores estão relacionados com o aumento do número das casas próprias no Brasil. O programa Minha Casa Minha Vida e o acesso facilitado ao crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal. O Banco Público é o maior financiador de imóveis no Brasil. Neste ano, a Caixa Econômica Federal estima que o crédito imobiliário deve superar 130 bilhões de reais. Até setembro, já foi atingido 75% deste valor. André aproveitou a oportunidade no ano passado. Financiou o apartamento de 100 metros quadrados. Vai pagar o financiamento de 250 mil reais em 20 anos com juros de 7% ao ano. A vantagem total da Caixa foi o financiamento 100% também, né? Além dos juros mais baixos, o financiamento 100%. Israel também dá vida a estatística de brasileiros com moradia própria. Conseguiu no ano passado este apartamento de 43 metros quadrados por meio do Minha Casa Minha Vida. Na época, Israel tinha renda de 1.300 reais por mês e se enquadrou na faixa de rendimento do público prioritário do programa. Por conta disso, teve um abatimento de 12% no valor total do imóvel, que custou 97 mil reais. Todo brasileiro hoje que está obtendo o seu imóvel pela Minha Casa Minha Vida está realizando um sonho. E não é só um sonho dele, é o sonho da família, né? Minha Casa Minha Vida foi determinante para os resultados que nós estamos tendo no setor habitacional do país. Minha Casa Minha Vida hoje tem um volume de investimentos da ordem de praticamente 190 bilhões de reais. Nós temos aí também nesse período praticamente já 1 milhão e 350 mil moradias entregues. E agora só no governo Dilma nós temos praticamente 2 milhões de moradias contratadas, o que sem dúvida nenhuma é um número bastante expressivo, inclusive se levarmos em conta o déficit habitacional. E aí E aí